Vamos pintar esse botão porque ele está por trás, tá? Inicialmente, eu vou estar utilizando siena natural, amarelo gema, mas se você não tiver amarelo gema, pode ser o amarelo cádimo. E eu peguei aqui também o amarelo limão, pra gente estar trabalhando, tá? E eu venho com o pincel de número 6, ó, e eu vou marcar a sombra desta pétala que está aqui por baixo. Tá? Tinta sempre no canto do pincel, aqui a gente tem uma sépala que está um pouquinho por cima aqui, ó, tá? Depois eu vou entrar com o amarelo gema, ó, tá? E bem na pontinha eu vou limpar o meu pincel pra tirar o excesso do amarelo mais forte, e bem na pontinha eu venho com o amarelo limão, tá? Por que essa pétala mais escura? Porque ela está aqui por trás, tá? Então, se estiver por trás, por baixo, é porque ela vai ficar mais escurinha, não recebendo tanta incidência de luz. Vamos trabalhar aqui com o tom siena, eu vou marcar essa profundidade, porque que a pétala está dobrada. Então, marco a profundidade, marco a sombra aqui, ó, na lateral dessa parte mais gordinha do botão, e pra dar continuidade, subindo a tinta aqui, ó, eu já venho intercalando com o amarelo gema, tá? Ó, movimento circular pra que a junção de uma cor pra outra seja harmoniosa. Após isso, eu vou limpar o meu pincel, é muito importante limpar o pincel todas as vezes que você for pegar o tom mais claro, tá? Se você for iluminar, colocar o ponto mais iluminado. Então, eu venho com o amarelo limão na ponta da pétala, ó, colocando, e eu puxo para baixo, ó, esse amarelo, formando aqui a dobra, tá? Sempre coloca a tinta bem acima do risco, pra que possa cobrir esse desenho que a gente fez com o carbono quando passamos o nosso risco para o tecido. Bom, quando secar, se necessário fazer o retoque, você pode vir nessa parte mais clara e fazer o retoque com o amarelo limão, tá? Pra que a sua rosa fique com a cor bem intensa. Agora, vamos fazer essa pétala que está por trás, eu venho novamente tinta de um lado só do pincel e eu vou depositar essa tinta nessa parte de sombra, porque essa parte está por cima. Então, toda essa lateral vai ter um pouquinho mais de siena natural, tá? Venho intercalando com o amarelo gema. Observe que eu deixei essa lateralzinha sem estar colocando tinta, por quê? Porque essa parte, ela está por cima da outra que a gente fez inicialmente. Se ela está por cima, ela vai receber mais incidência de luz e eu preciso marcar isso. Pra que eu tenha esse diferencial de uma pétala por cima da outra, eu vou estar utilizando aqui, ó, o amarelo limão. Então, ó, com o amarelo limão, eu deposito bem ali naquele espaço da bordinha, ó, e aí eu vou ter esse diferencial pra me ajudar aqui, é, demonstrar que essa pétala tá por cima da outra, tá bom? Aí, se você observar, ó, na parte de baixo ficou com a sombra, com o tom mais escuro. Por quê? Porque essa pétala projetaria sombra nessa. E na lateralzinha da pétala de cima ficou mais clara, com a tonalidade mais clara, demonstrando que ela está por cima. Vamos fazer esse aqui. Aqui é o mesmo processo, a gente tem uma fendinha aqui, ó, no botão, tá? Tá? Então, eu coloco um pouquinho do siena, ó, um pouquinho do... Do gema e depois com o amarelo limão, tá? São três cores apenas, fácil de trabalhar, apenas identificar onde é a sombra e onde é a luz, tá? Na parte de baixo do botão eu vou entrar com o siena, ó, subindo essa sombra, mas na parte central, tá? Esfumo bem pra que fique aí, ó, um degradê bem bonito. Após isso, ó, eu já vou entrando com o gema, tá? Repare que as bordas onde eu deixei vai ser o ponto que eu vou estar iluminando mais, justamente pra demonstrar que está por cima, tá? Então, tinta de um lado só do pincel, amarelo limão, eu venho colocando aqui, ó. Pra dar iluminação, preenche bem a fibra pra que fique bem coberto todo o tecido, tá? Ó. Certo? E tá pronto o nosso botão. Agora vem a parte das séplas, onde a gente vai estar fazendo. Utilize sempre um pincelzinho menorzinho, tá? Vou pegar um pincel meu aqui que tá bem gasto. Vou começar com o meu tom escuro, que é o verde pântano. Vamos usar as mesmas cores que a gente utilizou pra fazer a folha, tá? Porém, dessa vez, eu vou estar acrescentando aí, gente, um pouquinho de... Do vinho, tá? Um pouquinho do vinho. Então, vamos lá. Cantinho do pincel eu vou pegar o verde, ó. Vou colocar logo aqui abaixo, ó. Deixando a ponta mais clara, tá? Vou marcar aqui, ó, que tá saindo por baixo. E vou marcar aqui também nessa lateralzinha, porque está por baixo da peça. Tá? Então, primeiro eu identifico as minhas sombras. E depois eu venho, ó, colocando, deixando o espaço. Puxo a ponta bem fininha pra dar um charme todo especial. Venho aqui na lateral aqui, ó, dessa arte, ó. Colocando. Vou pegar um pouquinho do vinho, ó. Eu vou colocar bem próximo ao verde, tá? Que é pra dar esse efeito bonito aqui, ó. Uma isca do vinho. Pode colocar nas sébulas também um pouquinho. Vai dar uma cor bem bonita. Eu vou lavar o meu pincel e eu vou vir com o tom mais claro aqui. No caso, que eu vou usar direto o verde glacial. Tá? As sébulas, elas são muito pequenas. Então, tem que trabalhar, às vezes, com mais de três cores. Pode ser que fique um pouquinho complicado. Por isso, o ideal é trabalhar com pincéis menores. O que vai facilitar você não borrar, tá? O seu trabalho. Ó. Venho aqui na ponta também, ó. Tá? Se precisar retocar qualquer detalhe, intensificar a parte de sombra, você volta aí com um pincelzinho bem pequenininho, ó. E refaz as partes que você achar necessário, tá? Aí, também requer observação. Eu sei que de início, às vezes, a gente não tem muito essa habilidade. Mas, com o tempo, você vai adquirindo. O importante é você treinar, tá? Ó, ficou lindo o botão, né? Espero que vocês tenham gostado.